Prostituição infantil na mira da polícia em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado. Vários órgãos de segurança e de proteção a criança e adolescente estão alertando caminhoneiros sobre a denúncia de vários casos. Pois a Daniela Zeredo, esse assunto é muito sério, seríssimo. Inclusive, a TV Pampa, que mapeia o estado, flagrou casos em plena luz do dia. É isso mesmo, Daniela? Isso mesmo, Farid. Cerca de 800 caminhões passam por ali pelo Porto Internacional de Uruguaiana. E realmente este número de caminhoneiros atrai aí esse comércio, essa prostituição de crianças e adolescentes. E não é difícil encontrar essas situações, não. A equipe da TV Pampa flagrou em plena luz do dia a negociação feita entre esses menores na porta dos veículos. De olho nessa situação, entidades estão mobilizadas para incentivar denúncias e combater a exploração de violência sexual de menores. Em Uruguaiana, Farid, cerca de 150 crianças são atendidas no centro de enfrentamento à exploração sexual. E só este ano, pelo menos 60 novos casos foram registrados. Infelizmente, um caso muito sério mesmo, Farid. É verdade, é seríssimo. E as autoridades estão de olho. E a Pampa também, muito atenta a esse problema muito grave. Jornal da...